Um, dois, três. 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 Segura bem forte. Segura bem forte. Ele tá nervoso, gente. Um, dois, três. Passou, pode ver, mostra. Ela não passou não, mas olha só. Quando a mágica deu errado, ele costuma dar um presente pra pessoa. Pode dar um presente, então, pra você. É o que, Nando, é o que, Nando? É o ladrão, olha. Caralho. Caralho. Que isso, mano. Deixa as carteiras todas.